O que você fez, lembro que eu olhava pra mob e falava sair disso não mesmo pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei É, eu sou de Pernambuco Pernambucano, velho, da hora, então é Ceará vs Pernambuco na casa Tu vai querer o que, M. Charles? Cara ou coroa? É você, bebê Vai, cara Delícia Cê é louco, fala isso não Pega o avião agora Passa a visão, passa a visão Fala mesmo Dá ali que deu cara no chat, papai Quem escolheu o cara? Foi eu, ele começa, moleque Fechou, vai Alfinha, cê começa, papai Ei, mano que vamos, Alfa começa Os caras nos comentaram, Bruni 69 Vamos lá, Alfa vs M. Charles Alfa começa, mano É o campeão da BDA Digital vs o campeão nacional na casa A senhora tá no DJ Cadá-lho M. Charles do Ceará Arrima que é beleza Relaxa que minha rima é minha própria fortaleza Ganhou o nacional, rap é cicatriz Vou ganhar o internacional Porque eu sou de país Tem mais verso não? É só dois, é só dois Ah, tudo bem Aí, mano, olha só É típico de pernambucano Que não tem clareza Que quando batalha comigo Fala sobre fortaleza Só que eu acho que você perdeu sua visão É fortaleza e Ceará Por isso eu tô no castelão Eu não preciso de clareza Por isso eu faço a entrega Acho que cê não entende Que é claro demais Sempre cega Por isso que Agora, mano, rap é improvisado Porque eu sou chaca Me mantenho de olhos fechados Ah, tudo bem Tudo bem É, é que você é muito frago Por isso que é prega É biacucã Eu tenho um ponto de bicho E tu um ponto cego A rima que eu te mostro Eu sei que não desmereça Ponto cego tá na nuca Então escuta tua cabeça Legal Por isso que é improvisação Vou te enterrar 64 palmas do chão Ih, cê sabe rap Agora o Brasil Se prepara Vou dar um soco E o punho Não é gentil Não é gentil Eu sei Mas a farmácia também Não é gentil Eu vou rimar contigo Que eu não sou gentil Eita bicho fraco Do caralho Nesse Brasil Só que eu tô De ensino fundamental O ensino médio Não é questão de farmácia Já que alfa Sempre tem a rima Como um remédio Por isso que Rap que vem à tona O pau que cê vai levar Vai ser vídeo de pirona Aí mano Tudo bem Você disse que é um remédio Mas se o teu nível É médio Mas tudo bem Chala agora Mostra que não é à tona Porque só em uma lapada Você só vai entrar em coma Rua Tá maluco tio Bravos 1x0 alfa Certo mano Confirma pra mim alfa Você tem 13 anos Sim mano É isso Bota fé Boa sorte aí mano 1x0 M. Charles Terminou M. Charles Começa meu amigo Vai que vai Não está perdido papai Vamos Charlie Ei mano Você é alfa né Não escapa Por isso que eu digo Que eu estou nesse microfone Você é alfa Não é esporte Se é esporte Tu não é lobisomem Por isso eu mostro A lua está cheia E sabe por que Tu não é lobisomem Porque charis é tão original Que quando rima A logo some É esporte Por isso que Água pra você Ficar turva É forte esporte É a primeira raposa Que não consegue Gargantar a uva Cê sabe Que esse que é o freestyle É uva Uva rima E sempre deixa uva Um baile É mano Tá vendo que Charlar rima é verdadeira Você do nada Falou de raposa Peraí se a batalha Não é dora aventureira Cala tua boca Por isso que eu fico Machando que você Falou uma besteira No final de tudo Aqui não é peneira Você me ganhar É só com uma macumbeira Ei Sabe que de rima Agora releve Raposa É porque eu Sou da era glacial A raposa das neves Por isso que eu vou te matar Batalhando contra o alfa Você só vai congelar É não vou congelar Mas em parte de névoa Você só para pra pensar Porque nessa batalha Charli vai ficar do sul Se é névoa ou eu sou zaba Vou ter sacrifício Igual o haki E sabe que eu vou te destruir Se é haki Eu sou o onipice Se prepara pro haki Cê sabe que é o argumento Você é o Bolsonaro Porque você é o haki Do armamento Uh Acho que isso é o momento Claro Meu armamento Sempre foi conhecimento Na minha mente Que teve o puro Preenchimento É por isso que eles falam Que é armazenamento Se o armamento Não é conhecimento É um incentivo Pois ele te armou De armas A gente te desarmou De livros Por isso que agora Rima que venena E eu vou virar A biblioteca Lá de Atenas Tá maluco Isso Calma Parabéns aos MCs aí Certo Round pesado Mano Por 56 votos Alfa 1 a 0 Mano É isso aí Mano Quase mil pessoas Participando da votação Já aumentou aí O número Esse foi o segundo round É o segundo round Desculpa Então 2 a 0 Certo mano 2 a 0 É isso mesmo Alfa passou Próxima fase Parabéns aí Alfa Valeu M Charles Valeu Valeu Beijão Falou